Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de definição rápida. Dessa vez eu vou falar sobre fórmula de compasso. Vamos lá? A fórmula de compasso é escrita no início da partitura, logo após a sua clave e indica duas coisas. A primeira delas, a quantidade de tempos por compasso. E dois, a figura musical que será adotada como unidade de tempo, aquela que valerá um tempo no compasso. Ou seja, no exemplo 2x4, nós teremos dois tempos por compasso e o 4 de baixo significa quanto vale cada tempo. 4 é a semínima, então serão dois tempos de semínima. Essa é a definição de um compasso simples, 2x4. A mesma coisa seria um compasso 3x4, três tempos de semínima, 4x4, quatro tempos de semínima e assim sucessivamente. Ficou alguma dúvida? Deixem nos comentários. Em breve vou estar gravando mais vídeos sobre teoria musical. Ficou alguma dúvida, sugestão, indicação? Deixem nos comentários. A opinião de vocês é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo. E é isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe. Um grande abraço e Deus abençoe.